A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa sol daqui a hora de ver estamos em mais um vídeo Manos para mais Vocês deram um feedback mesmo Os Chess não tem nada Tem tem mano aqui em cima Os que estão aqui não tem nada Ui man esta é bem alta mano Mano os Chess ali naquela Ok fazemos assim eu vou apanhar o DM E vou continuar a apresentação que não acabei Mano WTF não há... Os Chess não tem nada Não não tem uns lá em cima Eu quero é procurar a mina mano Estão bugados Manos nós estamos aqui em mais um Protect the President Basicamente não não Olha eu já disse que tem mano tem aqui um Não tem não mano estou-te a dizer que não tem os baús aqui estão sem nada WTF É os de lá de cima mano é o que eu deixou dizer que tem os de lá de cima Eu apanhei eu apanhei Os de baixo caga ok Manos Nós basicamente estávamos a falar por isso foi um bocado complicado Nós estamos em mais um Protect the President Hoje aí com a presença do Neo diz aí um boas mano Boas estão tudo bem beijinho Hoje estávamos aí com o Neo num Protect the President Vocês eram tipo um feed mesmo bastante bacanos Nós agora andamos sempre a jogar esta Esta bullshit digamos assim É viciante É viciante Isto é ué fudido para apanhar as Dima Tu sabes que não é que tenho o Dima Mano Dima Eu não consigo apanhar tipo nada Tipo não há não consigo apanhar nada mano Tipo não dá WTF Não peraí peraí eu tenho merdas para ti WTF mano isto é bué trofiado este mapa Não já tenho aqui Dima Olha eu dropei aqui merdas a ver do Villager Estás a ver tem aqui Iron Só que este mapa aqui é bué trofiante meu Pois é mano E aí o Dima está no caralho E aí mano WTF porque é que não tem blocos Dima aqui Onde? Tipo os blocos Dima estão para baixo mano tipo Este mapa é tipo Skyward se estás a perceber Que porcaria mano peraí E aí como é que vou apanhar o caralho do Dima mano E aí mano não me lixe aí mano isto para apanhar o Dima é mesmo fudido Puta eu não tenho WTF A apanhaste alguma coisa? Ah ok Ah mano é só um chest aqui que tem cenas né Pois já tenho um tamanho com cenas Olha eu deixei algumas merdas aí no meio Tinha aí gold se quiseres fazer umas golden apples Será que tu é que costumas fazer essa merda Eu vou tentar apanhar o máximo possível de Dima Mas isto para apanhar o Dima tábua é fudido mano Estou a falar a sério Ah encontrei uma gruta ok 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 só estar encontrei a gruta Onde é que está o Dima aqui? Mano tens aí uma gruta Eu parti um bocado de água aí de fora Vê se vês mas cuidado ao partizar esta merda Que os blocos aqui não são tipo para os outros estás a ver Onde são os minérios? Oh não digas não digas agora é bem eles que se lixem mano Espera aí puto mas Das para baixo das para baixo Isto vai ser complicado Não vai não vai não vai Tens a ter cuidado para não que ir lá embaixo só isso Olha eu não estou não 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 aqui É se me consegues ver Espera puto a gente Eu estou para ver como é que a gente vai proteger o presidente Isto é tipo Skyward pelo que eu estou a perceber Tem tipo uma Olha aqui não dá para fazer muitos equipes Olha que eu tenho um bloco de Dima GG Não é isso mano tipo como é que a gente vai proteger o presidente aqui Ó não tem blocos à volta e rezar para que ninguém nos mande lá abaixo Só que temos que tentar fazer Uma espada Dima com Knockback Eu acho que essa é a prioridade Olha eu tenho boa Dima já Olha mano eu não tenho nenhum só tenho Tens picareta tens uma picareta Quatro tenho 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 Pronto tenta encontrar então Isto está boa morada este mapa Eu acho que este mapa está um bocado podre sinceramente até É eu também não estou a gostar muito sinceramente E blocos de gold mano Mano tenho três tenho mais dois lá em cima Dá para fazer quantas Bloco de Dima aqui Está aqui eu está aqui eu Encontrei-me também Pronto Ponto mano eu acho que temos O gajo vai apanhando aqui estás a ver puto É eu vou subijar para cima então O gajo vai apanhando aqui blocos de Dima aqui Espalhados Pai eu acho que a melhor ideia que eu dei Eu acho que é melhor Tentámos fazer merdas com Knockback Merdas com Knockback Já que este mapa parece tipo Tentar mandar o presidente levar para baixo Estás a ver para o boy Mano só que a gente tem que meter o presidente Numa cena alta Mas como é que eu posso fazer isso Mano basta eles cavarem por baixo Vai vai presidente tipo Pai então vamos começar a fazer os equipes Pronto Quanto Dima é que tu tens Mano o meu Dima é muito pouco Só tenho um bloco Pronto Eu tenho aqui para ti Passo bem Então vai eu vou subir Estou a fazer já tipo Elm estás a ver Eu vou subir Pronto Já estou full Dima Já estou full Dima E vai-me segurar a bué Mano temos é que pensar numa forma De proteger o sócio De proteger o sócio De proteger o sócio Pega Pega tens aqui 18 blocos 18 Dima Obrigado Betting De nada mano Olha eu preciso é de A minha ideia Como é que estás a Enchantman Eu vio para aqui Ai está lá embaixo Isto aqui é tipo Sky Wars Não é porque Ya ya por isso é que eu estou a dizer Eu acho que a melhor ideia Nós fazemos uma espada com knockback mano O que é que tu achas? Espada com... Ya mano como é que coisa E um arco com um bom power Não sei onde é que vamos Vamos tirar esta merda toda das libros que está a sair Eu vou levar a crafting aí para cima É mais vale não é? Ya ya Olha já fiz aqui 3 espadas Onde é que está aqui? Ok vá Leva a mesa Tira cá para fora Traz uma bigorna também Só para notar tipo Não tem bigornas lá em baixo mano Não tem bigornas? Acho que não Também nenhum Então acho que as bigornas devem estar para cá Peraí Mano as bigornas tem que estar para cá Peraí Tá aqui tá aqui mano Traz o máximo possível então O máximo possível Temos que tomar os gays Temos que tomar os gays mano Não esquece isso O Raider está com quem? Está com o Rui Oh oh caga nisso oh Oh mas vamos focos do caralho não vamos Isto é grande abuso puto Oh os gajos tipo isto não Isto está muito injusto assim Olha tens muito... Na caga Confia confia Nós vamos tentar fazer o possível Sei que sou uma merda mas olha Mas não é isso mano tipo Isto está bué da mau Porque ele joga um bué de PVP Estás a ver? Estou a perceber Isto acho que é um bocado injusto Dá bom power Sharpness 1 Peraí Power 2 Olha nós precisávamos knockback mano na espada Tá aqui knockback Ponto Knockback e sharpness Knockback e sharpness Pera Tem que meter mais experiência mano Knockback e sharpness Ponto eu preciso de uma igual E tem unbreaking Só que o meu sharpness é pudro mano Mano tenho sharpness 1 então tens quanto? É também sharpness 1 Era pista para isso Sharpness 2 com knockback fica muito top Um fake com sharpness Peraí vou fazer golden apples Peraí eu já sei vou fazer uma merda Ele bate antes lá mas é para Golden apples também vou fazer Só posso fazer uma tens quanto gol daí? Vou ver se consigo dar palmas para ti Acho que consigo dar uma pelo menos Consegui dar uma Consegui dar uma Consegui dar uma Dá duas para cada um Pronto já é melhor que nada Porque está agora o rei do ouro fora Agora calma tenho que encantar aqui o arco Peraí eu vou tentar Putcher o villager agora Braking merda Power e unbreaking Ok Vamos lá tentar putcher aqui o sócio Olha mete Muda a cena de sitio O que puto? Essa cena de enchant Peraí mano peraí Eu troco eu troco de sitio Eu troco de sitio Pera pera mas não troco de sitio Deixa-me só Não não é só para putcher o villager Estás a ver? Peraí mano pera 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 Não atires ainda Peraí puto Não não mano estou putcher o villager Estou putcher o villager Ok 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 É o presidente já Estamos fodidos É mas é só unbreaking mano Nos arcos Mas ok está fixe assim Agora TNT pode ficar aqui Agora isto aqui Blocos aqui E isto aqui Já estou fixe Olha consegues me arranjar uma espada com 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 Melhor tens Dima Tens Dima Tenho só uma Não tens nenhuma espada aí? Tenho uma de smite E precisava de uma com knockback Tens alguma com sharpness? Tenho só a minha que tem sharpness Knockback E ando aqui É que a minha só tem Knockback Só tem sharpness Hum Mano porque tens boé o villager mesmo Boé 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 É o que estou a fazer mano Nós vamos precisar de blocos para Nós somos que time azul Como é que o nosso villager Já está quase sem Já perdeu vida mano Não foi ele tipo Estava no bloco acima Eu mandei um bocadinho mais para baixo Ah ok Isto também não faz muita dúvida Olha e se metessemos água aqui Aqui à volta depois Hummm É mesmo isso Calma eu vou lá abaixo Temos a rápidos mano Temos a rápidos mano Vou meter o máximo de blocos possível Lá à volta Estás a ver? Que eles bem constantemente Mano eu digo já o que é que eu vou fazer Vamos meter aí Olha eu vou apanhar aqui um bloco de iron Estás a ver? E bloco de iron dá 9 Portanto eu vou fazer Baldes Mas esta merda cheia de água era miminho mesmo Estão a meter o máximo de blocos possível lá É o que eu vou fazer mano A gente vai 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 meter tudo à volta do gajo Estás a ver mano? Isto Ok onde é que está aqui? Isto aqui bem fica para cá Agora um dois está Ok Um balde Mano é só meter água aqui Tal Queres ver? E você vai fazer água ilimitada né? E olha por acaso Olha mano nem me lembrei disso Ah isto não é Eu faço já aqui puto Olha aqui Isto é só 4 blocos mano É gg easy isto mano Aqueles bem com o craque das TNTs Vamos fazer esta merda toda Mas não sei É gg easy Isto é merda blocos random para aqui fora mano Ok Eu enchi esta merda toda mesmo Olha aqui Calma aí mano calma Vai Deixa tá mano acho que assim Vamos fazer o seguinte Espera aí Deixa eu me pensar Vamos Vamos meter água aqui Estás a ver Sempre a meter e bueda a água É enchi isso É enchi isso Eu vou enchendo esta merda Tipo de maneira também para não foder É Mas é só a meter tipo a água assim à volta Estás a ver mano Mano é que dá logo a ganda cancro O que é se a foda mesmo isto fica a fatela mano É para meter água é para proteger a gente mano É para proteger a gente mano É para proteger a gente e o tropa mano Nosso villager É que se ele vai com o caralho Nós também vamos com o caralho Yeah Temos consegui ganhar esta Mano já deixamos é o vosso likezinha nessa porra Que você se quer mais disto Deixa like nessa porra Vai por porra Esta merda toda Só água mano aí mesmo Água aí com foda Isso mete 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 Estás apanhado a água ilimitada né Ah mano isso tanto faz Apanhar a água ilimitada da outra é É a mesma merda Sim mano vai dar um trabalho do caralho Pelo matar o nosso gajo Olha para isto É só água à volta do gás mano Só água mesmo É para eles verem quem é que me manda aqui mano Olha vou levar Esta merda que isto é que dá grande jeito Levas a cenas para explodir com as merdas deles Levas disso O ar e está Ei já está já está já está Calma calma Ei mano não tenho blocos WTF Tens muito bloco Tenho bastantes Ponto O que é que tu queres fazer Jogarmos um bocado mais defensivo ou ataque Não sei Queres fazer como Mano não sei Temos de pensar bem nisso Calma aí mano Calma Ah foda-se Temos de meter esta merda aqui Tudo que Mano é tudo cheio de água aqui mano Pai Já Estás a fazer bem Igual é que não fiz um balde Se tivés a outro Eu tenho Iron Pai eu queria Deixa-me vir aqui em cima Eu queria era sabes o que era Era mais merdas mano Para arrebentar Porque olha a melhor ideia É um gajo entra para puta Todas as ilhas deles ali dentro Oh anda lá Estás já o Ari mano Queres ir para o Ari a sério Bora vamos lá para o Ari E mano está quitando tudo de ir-me à volta Quem é que está com o Ari É o Ruben Ai que merda Oh Neo Tudo bem com calma mano Oh puta eu ia logo rush mano É para a coca mesmo Bora então Ei não tenho blocos Tens de mandar blocos mano Tens de mandar blocos mano Quanto é que tem de madeira Olha aí pera aí Não me faça achar Não use esses Não use esses Uses de coisa não Não? Então vamos fazer o seguinte Lambert com os blocos de redstone São para Para tratá-los Ai eu acho que eles são mal equipados ainda mano Olha aí Espera 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 Olha aí olha aí Wtf mano Pronto Mano eu estou só aqui a proteger a gente com água Mano nós não podemos foder Oh não Se quis lá em baixo estás respawn mano Caga nisso Mas imagina que é que o nosso villager vai com o brigalhex mano Gostei da ideia Não pode ser mano Estás por trás de mim aí Estou Vai 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 Estás-me a bijar a ver se vem alguém por trás de mim E pute o villager dele está no elevador mano caraças mano Sério? Bora pute Isso vai, 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 vai Vai, mata o Ari, mata o Ari O Ari já foi Isso, puto, calma, calma, mano Espera Espera, sai daí, mano, sai daí, sai daí Mano, eu estou para ver onde é que está o villager deles, puto Não me menta já muita TNT, puto Bom, morri, mas na boa, tranquilo Também, também vou morrer, calma Bora, 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 bora Mano, a merda é que, tipo, apanhas excesso, estás fudido, mano Estou aí para a ilha deles, estou aí outra vez do outro Eu também morri agora Vamos outra vez em restos dois? Espera, espera, puto, a gente tem que ter calma Temos que vigiar aqui dos lados Por causa do Raider Ya Queres bem dar focos Ih, mano, tipo, em cima das ilhas tem TNTs, mano Nós precisávamos de mais TNT Pô, eles foram bem inteligentes ali, eles foram bem inteligentes Olha o que é que eles fizeram, vou arrebentar a ponte Deixa, 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 tá Olha o que é que é que é que é que ele nasceu, pô Ali o Raider e o Rui, ok Eles foram bem nabos, mano, arrebentaram a ilha, a própria ilha deles Vai puto, vai vai vai, temos que, puto, vamos fazer o seguinte Tu tens que te distrair, estás a ver? Espera, estou mal a setas Pomba Vou, vou, vou subir Mano, será que eu encontrei a merda do villager deles ainda? Hã? A merda é que eu não encontrei o villager dele, estás a ver? Calma, calma, puto Foda-se Estou-lhes a acertar setas, mano Mas não é fácil Espera, espera, espera Bora, bora Olha, cuidado com as costas, mano Se os jogais... Ah, foda-se, está a fudida Merda do Raider e do Rubens, estão fudidos, vai Eu acho que vou, calma Hum... Eu tenho que fazer aqui uma tática, puto Eu sei que o villager deles, eu sei que o villager deles está... Olha, o coiso, o coiso caiu Quem? O Ari, vem aqui Mano, a merda é que eu não tenho optifine neste, foda-se, que merda Foda-se, merda para o Rubens, caraças, mano Deixa a mandar setas, vai Calma, calma, calma Matei, matei, matei Se mataste-me disto vai ser, vai ser foda, mano Pois vai Calma Ai, caralho, foda-se Nós temos é que ter cuidado Mano, quando há spawn, ouve Quando há spawn, checa os chests Está-se bem É que nós precisámos de... Ai, merda Precisámos de NT Outra vez Peraí, mano, eu tenho que pensar Ah, mano, aquele dread Não, era fazer umas as setas... É, mano, é que eu sei que... A merda é que se tivesses chest-scambias Tivéssemos mais uns arcos, estás a ver? Ya, ya, ya Peraí, mano, eu vou fazer a ligação dos prédios É mesmo o que eu vou fazer, puto Vou fazer a ligação dos prédios, mano Ai, olha o gajo, foi bem inteligente Ai, não, foi as setas todas Ah, mano, filha da mãe, mano Eles foram fodidos, mano Eles foram fodidos, mano Puta, eu vou... Peraí, deixa-me comer Peraí, vou... Ya, estou bem o que é que estás a fazer Estou bem o que é que estás a fazer Fica a ver se alguém vem aí, puto Ya, ya, calma Fieram, mate-me Calma, ya, ya, na boa Ah, mano, foda-se Eles foram bem inteligentes agora Eles vão jogar defensivo, outra vez Calma, calma Nós vamos conseguir, mano Vais por cima, está-se bem Vou fazer caminho por baixo outra vez Eu vou usar trabalho, mano Que este lá vais? Não Vou continuar a fazer caminho outra vez Estás a ver? Vou usar trabalho Nós temos que fazer pressão em cima deles Mas depois, tipo, temos que... Ah, foda-se Para de mandar setas, caralho Para de mandar setas, caralho Calma, puto Ah, mano, mas eu não vou desistir Eu vou continuar a fazer caminho Eu vou fazer um MLG aqui, puto Um MLG lixado mesmo Tchau Tchau